A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. A bola está em jogo. Lá vem ele pela direita. Ganhou por cima de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. A medida de bola. E ele recebe em boa posição na ponta. Nicão no cruzamento. Coutinho. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Pablo. Tentou o passe. Foi bem ali na defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Procurou alguém ali na frente. Ele vai bater no lateral. Bola enfiada entre a marcação. Vai ele. Mais uma vez. E ela não entra. Eu não vou ser redundante para falar. Em vez de me xingar porque eu estou comentando e comentando você. Cara, vou pela forma. Faz outra coisa na vida. Desce vocacional. Não é possível, cara. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Vem o passe. Vem o passe. Vem o passe. Vem a batida. Gol. Ele não perdoa. Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. A vantagem está aos pés. Mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Acabou a primeira parte do jogo. Jogar mais simples. Mais objetivo. Mais velocidade. Não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe. Vai começar outra vez. Vasco da Gama tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no panco. A batida. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser um melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Passe para frente. Passe para frente. Conduziu a bola em direção ao gol. Mandar um chute. E ele consegue afastar a pressão. Depois desse, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Lançamento longo para o ataque. O Atlético Paranaense acionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Conduziu tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de amelar as jogadas lá do rio. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do cara. Lançamento por entre a defesa. Abriu pela esquerda. Capricha no cruzamento. Passe muito longo. Não vai ter devolução. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Olha a batida. Thiago Heleno. Cristian. Pablo. Abriu ali pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Foi bem no lance e fez o corte. Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Eric. A metida de bola pela direita. Mandou a bola para o ataque. Só tem ele o goleiro. Não dá para perder. Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu. E o juiz encerra o jogo. Futebol é assim. Bastou errar uma vez para perder a partida. O time teve todo o segundo tempo para reagir. Mas ficou mesmo na derrota por 1x0. Não tem mais jeito. Antes de encerrar. Queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting. Pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês. Amigos queridos. Obrigado. 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 Obrigado.